Música Aqui eu vou fazer uma redução lateral Vamos tentar esse novo encaixe agora, vamos ver como que vai ficar aqui Através da rotação Então agora sim, aparentemente está melhor A rotação aqui ela encaixa E vocês podem, claro, ajustar isso aqui Podem melhorar bastante esse encaixe Para que ele fique bem perfeitinho Mas aqui eu já mostrei para vocês alguns recursos Então aqui através do Bender, por exemplo Nós criamos aqui uma torção Vamos no Edit Poly E movimentamos aqui para o local correto Então aqui com muito cuidado para não selecionar algum ponto extra Vou deixar mais ou menos aqui Aqui acredito que já esteja bom Vou regular esse finalzinho aqui também Ok? E fazemos novamente o teste O teste de rotação Então agora sim, vejam que o encaixe é perfeito Claro que como eu falei para vocês, isso aqui exige mais tempo Então vocês vão trabalhar mais tempo aí na ferramenta Vão fazer mais edições Mas aqui a gente já tem uma noção boa já de como vai ficar o efeito Aqui somente para poder finalizar Vou habilitar o software selection A seleção suave Vou adicionar uma leve curva aqui ao final Vou deixar a ferramenta com a curva suave aqui Só para poder dar um encaixe melhor Aqui também eu vou levar essa ferramenta um pouco mais para o alto Essa parte Ok E nós temos aí um excelente resultado agora Veja que o encaixe dela acontece perfeito Muito bem Continuando aqui a modelagem Já posso adicionar aqui o Turve Smooth Com o Isoline Display O próximo passo agora é fazer aquelas presilhas Que ficam aqui no meio Então para a gente poder fazer aquelas presilhas Primeiro eu vou criar aqui a cópia dessa ferramenta Então vou selecionar toda a minha ferramenta Vou clicar aqui em Mirror Espelhamento No eixo Y E marcamos como cópia Vou arrastar aqui para baixo Aqui Está bacana Agora nós vamos fazer o seguinte Vou vir aqui na vista lateral Botão L Acredito que aqui a vista já Deu uma noção melhor para a gente Vou criar aqui um tubo Então veja que eu vou criar aqui um Um pequeno tubo Na perspectiva vocês vão ver melhor Vamos encaixar esse tubo aqui no local agora Vamos lá na vista front Encaixamos esse tubo aqui no local Reduzir o tamanho dele Vou deixar mais ou menos aqui Ok Na vista lateral Botão L Vou encaixá-lo aqui também Para que ele fique na proporção Vou aumentar um pouquinho o radius dele O radius externo Para a gente poder reforçar um pouquinho a coisa aqui Vou criar uma cópia dele Vamos ver a nossa referência Então temos aqui na referência Como que é feito essa parte Volto lá no meu modelo Isolo esses dois objetos Vamos isolá-los aqui Convertemos ambos Como edit pole Só que antes eu vou reduzir aqui A quantidade de segmentos Vou colocar 16 e 16 Converto como edit pole E tete Juntamos os dois objetos Agora eu vou soldar aqui as duas bases Eu vou tentar aqui encontrar a mesma quantidade de seleção Veja aí que a mesma quantidade de seleção foi feita Faço aqui as duas bases Vou dar um connect aqui Reduzir um pouco Mais um connect aqui Reduzir um pouco Vamos ver aqui na perspectiva Como que está agora Agora sim já deu aqui Uma noção melhor para a gente E para poder finalizar Nós vamos reforçar essas quinas Então vamos dar aqui um ring Ring externo também Interno aqui Nessa parte Damos um connect Com dois segmentos E aplicamos o Turbo Smooth E aqui a nossa peça está pronta Uma vez que a peça está pronta Eu posso vir aqui na perspectiva mais uma vez E fazer as cópias dela Também podemos ajustar essa peça Se vocês quiserem deixar ela maior ou menor aqui no caso Vou vir aqui na vista lateral Vou isolar E vou fazer o seguinte Vou tirar a seleção aqui do centro dela O centro aqui como é um eixo Ele tem que ficar redondinho Mas aqui nas bordas não Então veja que eu vou aumentar aqui o tamanho dela Aqui o mesmo procedimento Vamos aumentar aqui a borda Seleciono o centro do meu objeto E aplico aqui a nossa ferramenta Symmetry Ferramenta Symmetry Encontramos o eixo correto No meu caso aqui eu tenho que tirar o Turbo Smooth também Vou executar o Symmetry aqui mais uma vez Vamos lá em Symmetry Agora sim No eixo Y Convertemos como Edit Poly E aplicamos o Turbo Smooth Vocês vão ver agora que ela Fica mais condizente aqui com a nossa imagem Ele encaixa perfeitamente aqui Criamos as cópias Então nesse caso as cópias eu posso criar como elementos Eu vou criar aqui um novo elemento E um terceiro elemento Aqueles são objetos aqui de um mesmo Snoot Então vejam aí que agora temos A nossa algema Certo? Para a gente finalizar agora esse modelo Eu vou fazer o giro dele aqui Em relação a esse ponto Que seria o ponto central Aqui dessas dobradiças Então para a gente poder fazer isso Eu vou selecionar aqui essa parte central Esse centro aqui da dobradiça Damos um Ring Selecionamos os polígonos Vou extrair aqui esse objeto E vou separar esse objeto Vou separar aqui Vou dar um Detach Vamos aqui no botão Detach Separamos esse objeto E o ponto pivô dele Vou vir aqui em Hierarquia Effect Pivô Only Center To Objects Então agora eu tenho dois pontos pivôs Dois objetos aqui distintos Com esses dois objetos distintos Nós vamos visualizar novamente as ferramentas E eu vou pegar essa parte aqui Da ferramenta de cima Sem selecionar aquela alça Que nós temos Peguei só a parte de cima E vou pegar aqui o ponto pivô Effect Pivô Only E vamos alinhar aqui com a ferramenta Line Então eu vou alinhar nesse pontinho aqui Eu posso deixar aqui no meio Não tem problema E essa outra parte aqui Mesmo procedimento Selecionamos toda ela Vamos aqui em Effect Pivô Only E alinhamos aqui nesse pontinho aqui Alinhei e eu posso deixar aqui no centro E a partir de agora Essa ferramenta Se eu girar ela Através do ponto pivô Se eu girar essa ferramenta Através do ponto pivô Vamos marcar aqui a opção pivô E veja que a ferramenta Ela vai girar Perfeitamente aqui De acordo com a dobradiça A mesma coisa aqui Aqui eu vou fazer o seguinte também Vou pegar A ferramenta Select and Link Vou linkar essa parte de cima Em qualquer uma das partes de baixo Aqui também mesmo procedimento Essa parte aqui Eu vou unir elas Então primeiro eu vou tirar o Turbo Smooth Vou vir aqui Vou dar um Itet Juntei aqui as duas partes Faço o mesmo procedimento aqui abaixo Tiro o Turbo Smooth de uma delas Na outra eu volto e edito aqui Juntando as partes com o Turbo Smooth E o centro também não é diferente Essa parte central aqui Da algema Pra gente poder selecionar esse centro Eu vou tirar o Turbo Smooth dela Outra parte também Vou vir aqui na minha ferramenta E vou dar um Itet Então juntamos aqui primeiramente Depois vamos aqui na outra parte E juntamos com o Itet Vejam aí que a ferramenta Está praticamente pronta Como eu já falei pra vocês Nós linkamos essa parte Então se eu girar ela aqui agora A fechadura ela acompanha Vejam aí que ela vai acompanhar perfeitamente Mesmo procedimento aqui embaixo Ela vai acompanhar o giro Eu posso excluir esses dois pontinhos aqui Vejam que o giro aí acontece Perfeitamente E pra gente poder finalizar Vamos fazer a chavinha Já que nós temos aqui A nossa algema Eu também preciso da chavinha Pra poder compor aí o nosso objeto final Então vamos lá na vista front mais uma vez Botão F3 Vou ocultar essa algema aqui pra não atrapalhar Vamos dar um Hide Selection Agora eu vou criar essa chavinha aqui Mesmo procedimento Vamos lá na nossa ferramenta Tube Vamos criar aqui o nosso primeiro tubinho Ok Isso é a perspectiva Vamos reduzir esse tubo aqui um pouco Agora eu vou criar um outro objeto aqui na cena Então eu quero criar esse objeto aqui em formato cilíndrico Então vamos vir aqui primeiramente Nosso painel Vou criar aqui um novo tubo Aliás, vou criar um cilindro Pra ficar mais fácil Vou criar aqui um cilindro Vamos girar esse cilindro 90 graus Deixar aqui 90 graus Tiramos aqui o segmento dele Vou deixar aqui como 16 E vamos fazer aqui a união desses dois objetos Eu tenho que uni-los aqui de alguma maneira Então primeiramente eu vou centralizar Esses objetos sem o giro Ok Aqui eu vou ter que reduzir mais Vou colocar aqui em 8 8 aqui já facilita um pouco a coisa Vamos converter essa parte aqui da chave Vou converter ela como é de Table Poly Deixar mais ou menos centralizado aqui também Aqui tá bom Depois eu executo uma ferramenta Symmetry Então converto como é de Table Poly Vou vir aqui agora Vou fazer um recorte Através da ferramenta Cuts Ok Excluo aqui a metade do meu objeto Vamos juntar os dois agora com a ferramenta Itesh Excluímos a borda E juntamos agora os objetos aqui As bordas Então vou juntar essas duas bordas aqui Através da ponte Ou bride Aqui como eu falei pra vocês Acaba que a gente vai ter que Mover aqui manualmente Mas não tem problema Vamos deixar aqui bem no centro E depois Pra gente poder finalizar A gente dá uma reforçada aqui Vamos aqui no Ring Um Connect Esse Connect eu vou puxar aqui pra frente Ou pra cima Neste caso aqui fica melhor Posso fechar aqui essa pequena borda Mas primeiro eu vou executar aqui uma ferramenta Vamos executar aqui a Symmetry A ferramenta Symmetry vai adiantar um pouquinho aqui Vamos lá em Symmetry Vamos escolher qual eixo No meu caso aqui é o eixo Z E agora eu vou voltar lá no meu objeto Vou selecionar esses polígonos aqui Nessa lateral E vou puxar eles Então vou habilitar aqui o Show End Results E vou puxar aqui pra fora Veja que vai formar aqui a nossa ferramenta Convertemos como Edit Poly E vamos juntar agora essa parte aqui Então primeiro Vou executar a ponte Ring Connect Vou soldar esses pontinhos aqui Então agora vai virar um Vertex único E aqui fazemos o mesmo procedimento Vou dar um Cap O Cap vai tampar esse buraco E agora com a ferramenta Cut Vou recortar aqui Vou recortar de um lado Do outro No centro E tiramos essa Edge aqui que está sobrando Então vamos remover essas duas Eds Observem que Nosso modelo já está bem adiantado agora Já ficou bem melhor no nosso caso Ok E já posso executar uma nova simetria Vamos lá em Symmetry mais uma vez Vamos dar um Flip Convertemos como Edit Table Poly Selecionamos o topo aqui da chave Vamos aplicar um Inset Depois do Inset um Extrude Interno no caso E só reforçar essas bordas aqui agora Então Ring Connect Duas conexões aqui até na borda Internamente também Ring Connect Jogamos a conexão até na borda Aqui também eu vou reforçar Através de um Connect E para a gente poder finalizar Como vocês podem ver aí Uma pequena parte Primeiro executamos aqui um Connect O valor 2 mesmo Vamos reduzir aqui Mais um Connect Então damos um Ring E um Connect O valor 2 mais uma vez E eu vou tirar essa parte da chavinha Desse ponto aqui Então primeiro eu dou um Inset Depois do Inset Um Extrude Extrude agora com o valor positivo Ok E para finalizar Mais um Extrude Então aqui seria Nosso final da chavinha Vamos ver como que vai ficar Esse efeito aqui com o Tube Smooth Veja que a chavinha aqui Ela já está Aparentando aqui O efeito Vamos dar aqui um Connect E aqui se vocês quiserem Adicionar um detalhe também A chavinha Vocês podem fazer aqui um Chamfer Podem reduzir Aumentar Enfim Aqui já fica mais a critério de vocês No meu caso aqui por exemplo Vou fazer aqui uma pequena falha Vou fazer aqui um Ring Um Connect Vou puxar essa parte aqui Um pouquinho para dentro Vai dar um efeito aí de chavinha Certo? E claro Temos que aumentar o tamanho dela E para isso eu vou usar a nossa referência Vamos lá na Vista Front Vamos aumentar a referência aqui Ok Nessa parte de baixo aqui Eu posso usar como cópia Então primeiro eu vou excluir aqui Esse modelo Vou pegar uma cópia aqui Dessa parte de cima Vou copiar até como elemento mesmo Vou girar aqui 180 graus Girar 180 graus certinho Ok Vou excluir essas duas bordas aqui Aproximamos o elemento E soldamos aqui a borda através da ponte O Bride no caso Aqui nesse finalzinho Vejam que temos Os pontinhos de Vertex aqui E a borda Para poder editar Aqui eu vou fazer o seguinte Igual no modelo lá Vou puxar uma bordinha aqui Mais uma bordinha E vejam que Finalizamos aqui a nossa modelagem Para finalizar essa parte aqui Damos um simples cap E eu vou fazer um connect cruzado aqui Um connect nessa parte E um cut aqui Para poder fechar o nosso modelo Executamos o Turbo Smooth E vejam aí que a chavinha está pronta Bem pessoal Como eu falei para vocês no início Desse artigo É um artigo bastante complexo Isso não tem como fugir disso É um artigo que nós temos ali Uma certa dificuldade Para poder fazer ele por completo Porém é um artigo que traz Muita informação nova Então vocês vão ter uma certa dificuldade Em criar ele por completo Mas a dica que eu deixo para vocês aí É tentem ir até o final Mesmo que pareça difícil Provavelmente aí vocês vão adquirir Muita experiência se vocês forem Até o final desse artigo aqui Eu estou fazendo aqui só Umas últimas edições aqui na base Dessa chavinha Que eu sei que vai ajudar Aqui na visualização Nós temos que enrijecer um pouquinho Esse modelo Então para a gente poder enrijecer Eu preciso de certa forma aqui Remover algumas edges E adicionar algumas edges também Então eu vou remover essas duas Vamos aplicar aqui o ring Aqui nessa parte também Aqui a gente acaba caindo no mesmo O mesmo efeito Então vejam aí que eu vou Executar um connect Aqui também Um novo connect Removemos Essa edge aqui Vamos ver como que eu fiz lá em cima Em cima acabei deixando um triângulo lá Sobrando Ok Aqui o mesmo procedimento Removemos essas edges Agora sim Executamos o ring O connect Vejam que o connect aqui Ele vai fazer essa ligação final Aqui para a gente Temos um connect Selecionamos aqui Esses pontinhos de vertex E aplicamos um novo connect Aí em cima também Connect E vejam aí que O resultado final É bastante satisfatório Nós temos um modelo aqui Bem profissional Para vocês entenderem melhor Vamos sair aqui do isolamento agora Um detalhe que eu já estava esquecendo aqui São os pinos Como vocês podem ver aqui nas imagens As imagens todas Elas mostram Um efeito de um pino aqui Eu vou fazer um para vocês Mas é bem simples Nós vamos vir aqui na vista front Criamos uma esfera Vou criar uma esfera simples Essa esfera Eu vou colocar ela aqui Com 16 segmentos Vamos vir aqui na vista perspectiva Converto essa esfera Como edit poly Deleto a metade dessa esfera Ou simplesmente aqui Dou um detect Então por exemplo Aqui vamos dar um detect Como elemento Vejam que o detect Ele vai fazer esse efeito Aqui para a gente Agora eu vou reduzir Aqui a escala das duas esferas Vejam que reduzimos perfeitamente Seleciono as duas bordas E reduzimos também Aqui pressionando o botão shift Mais uma vez Mais uma vez E para finalizar Encontramos aqui Essas duas bordas Para poder encontrar Nós utilizamos a ferramenta Bright E vocês vão ver aí Que o nosso efeito Já está pronto Aqui nessa parte do modelo Eu posso simplesmente Aplicar aqui um auto smooth E ele já deixa O meu modelo suave Se vocês quiserem utilizar Turbo smooth Também funciona No caso aqui Eu vou isolar E vamos posicionar Esse objeto aqui Então primeiro Vou posicionar Essa esfera aqui Vou colocar ela acima Vista front Reduzimos a escala Vou deixar aqui Nessa ponta Aqui Nesse ponto de transição E lembrando Que nós temos O nosso eixo pivô Aqui Então no eixo pivô Eu já vou aproveitar Aqui até para Poder centralizar Esse objeto também Então coloquei lá No eixo pivô Vista front Acredito que aqui Esteja bom Só agora Distanciamos aqui O centro Dos dois objetos Então vou vir aqui No edit poly Seleciono aqui A outra parte E jogo Para o fundo Depois de ter feito isso Vocês podem utilizar A cópia Porque agora O objeto aqui Ele é uma simples cópia Então vamos vir aqui Em turbo smooth Vista front Mais uma vez Eu vou criar as cópias Aqui Então posso colocar Uma cópia aqui Vou reduzir somente A lateral Coloco uma cópia Lá do outro lado Mais ou menos aqui Certo Uma cópia na base E outra cópia Lá do outro lado Agora sim A gente finaliza Essa parte aqui Selecionando Todo o objeto Colocando a coloração Dele de preto E adicionando O material vazio Aqui Um slot simples Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais Essa videoaula Em especial O nosso amigo O Eduardo Lá de Puiabá Espero que vocês Tenham aprendido Bastante Crescido muito Com as novas técnicas Que nós aprendemos Hoje E eu deixo Um enorme abraço A todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau